Olá caras aventureiras, sou Yungvi E tudo ok? Hoje iremos ver a própria primeira vez E eu sinto que eu digo isso muito em meus vídeos de jogos Mas super atrasada de DC Super Hero Girls Aqui temos que foi feito para DC e Caturnet Vamos já começar As super heroines estavam se divertindo numa festa fantasia Quando de repente, vilões atacaram o Metrópolis As minis se separaram e derrotaram cada um deles Mas agora elas estão do outro lado da cidade E o Comissário Gordon está subindo para ver como elas estão A gente escorre de volta para a casa Antes que o Comissário Gordon descobre que elas saíram Nível 1 com Wonderama e Batgirl Deixa eu ver como surgiu Subir Aqui tem o percurso dela, então não tem como reparar Vamos deslizar agora para baixo E aí Ai que feliz Agora desliza Pula 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 Aqui a gente desliza pra não bater. Isso aqui é mais... Acho que não é tão bom não, né? Aqui de novo? Não! Sobe, sobe, sobe! Eita! Não! De novo! Que isso? Pula, certo? E... Trocar... Agora é essa? Mandou uma... Eu gosto de ambas, então... Eita, eita... Como fica isso aqui? De novo! Conseguimos, sim! Ops! Eu deixei um desliza aqui, bate! Até quando eu amo? Tá legal, entende? Eu vou ficar casada por aí, não vou esperar no momento. Se tiver barulho de... A gente olha o pessoal, desculpem. Muito muito calor. E eu vim... Que funga... Que se isolasse mais de barulho, porém... Por isso... Tive que ligar pra gente falar... Mas... Continuemos... Sobe... Que desliza... Eu não posso esquecer... Você... Esponte! Não podem bater nos pássaros... Não dá aquele brilho... Tão... 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 Muito incrível esse tomate aqui, ó. Trocamos agora. Viramos... Valeroma... Muito bom... Eita... Já vamos bater nos... De novo... Isso é meio frustrante... É... Que vai dar pra dar coisa de jogo, né? Mas... Eu espero que eu se releve e que eu passei antes comigo... Porque eu nunca tinha jogado ele... É que... É que isso só... E... Trocar agora... Eita... A Batgirl... Eu tenho que me acostumar também com essa troca que tem... Agora eu troco... Não troquei tão rápido... Vocês viram? Como ficou rápido... Ele ficou assim... Nossa... O cara... Que lindo... Pula... Eiii... Tem que pular ali... Combat Girl... Tá... Ela consegue... Muito legal... Tenta... 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 Eu acho muito lindo... É... Onde elas moram... A noite... Que eu esqueci o nome da cidade... Um segundo a noite... Também... Mas tá quase perto de ela chegar em casa... E eu tô muito perto... Praticamente... Chegamos... Você chegou a tempo, ainda bem. Muito bem, ganhamos uma estrela de três. Faltou uns cinco segundos pra não ficar atresado, pra ela não ficar ansiosa, não ver, não perceber que ela foi pra outros lugares. Tivemos bastante erros, então eu aceito esse de uma estrela. Vamos melhorar. Agora, de bloquear mais no nível, no nível 2 teremos a mágica e a Green Lantern. Começamos com a mágica. Foi muito bom. Eu gosto muito da equipe, das Superhero Girls. Que desliza. Que desliza. Vamos ver como é que... É, realmente. Tá legal. Trocar. Agora é a Green Lantern. Coisa sonora. Ela bloqueia. Eita... Que coisa... Eu acho que eles avisam quando é pra trocar, né? Quer dizer, eu espero que eles avisam quando é pra trocar. Trocar. E... Fiz um portal. Desliza. Essa parte sempre eu não peço no momento. Mais ou menos. Trocar. Não. Não. Não acredito numa coisa... Não. Elas também vão pra casa, parece. Aqui. E... Era pra trocar. Eu não lembrei disso. Essa parte agora é que é do portal. Continua sendo... A mágica. O do portal. Eeeeee... Até que nem... É uma viva. Parece que... É... Esse é meu primeiro treino como... Heroína. E... Sendo várias, né? Então, por isso que eu vou ficar me sentindo tão mal por isso. É muito mágico isso aqui. Trocar. Deve ficar trocada, já. E fazer alguma coisa. Agora eu tô ficando um pouco profissional mesmo. Agora os pools, assim, altos... De alguma coisa e de outra que eu tô entrei na mágica. Será que é esse chegar tempo? Porque... Fortão não. Não, esse chegou atrasado. Fiquei de cartigo. Vamos refazer isso. 1 minuto e 45 minutos. Tô bastante concentrada aqui. 1 minuto e 45 minutos. Eu não gostei dele. Ele é na categoria de arca quente. 1 minuto e 45 minutos. 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 A foquinha da mágica tá bem engraçada aqui. 34 segundos. Pula com a mágica. 1 minuto e 45 minutos. 1 minuto e 45 minutos. 5 minutos. 3 minuto e 45 minutos. 4 minuto e 45 minutos. 5 minuto e 45 minutos. Peguei o bem legal Eu amo esse gás Aqui, troca Pula Aqui seria ela, né? É, não posso pular Como a luta parece Então, troca E você vai ver quantos Quanto é isso? Quantos dias Aqui é realmente o meu problema Eu tenho que trocar Hum, o bolo foi tão alto que bateu Atrasado Não deu Não deu O que é isso aqui? Agora sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau.